Aprenda a fazer o novo cadastro no aplicativo do auxílio emergencial. Acabou de ser publicado hoje, dia 1º de maio de 2020, na sexta-feira, uma notícia aqui do fdr.com.br, Finança, Direito e Renda. Eu resolvi compartilhar com vocês, porque pode ajudar algumas pessoas, porque nesse mês de abril, o auxílio emergencial de R$ 600 começou a ser pago. Hoje é dia 1º de maio de 2020. Esse benefício é voltado para MEIs, trabalhadores informais, autônomos, desempregados. Porém, em alguns casos, o cadastro acabou tendo divergências e muitas pessoas ficaram de fora. Então, vamos aprender aqui como fazer o novo cadastro do aplicativo ou no site de auxílio emergencial da Caixa Econômica Federal. Vou pedir que você já compartilhe nas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Facebook, para ajudar outras pessoas. E se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve aqui e já clica no sininho das notificações, assim você recebe nossos vídeos e fica por dentro de tudo o que está acontecendo no Brasil hoje. Se ainda não fomos apresentados, é porque você não é inscrito. Esse aqui é o canal Drone Diário, um canal de notícias. Eu sou o Ozea Júnior. Hoje, portanto, 1º de maio, sexta-feira. E você tem que fazer o seguinte, segundo orientações aqui, que eu também vou deixar na descrição desse vídeo para você acompanhar essa matéria. Faça o download do aplicativo. O primeiro passo é baixar o aplicativo gratuitamente. Pode ser através da Google Play, ou da Apple Store, ou Windows Store. Isso aí depende do seu aparelho ou sistema operacional do aparelho. É necessário ficar atento e efetuar o download do aplicativo correto, pois foram criados alguns para enganar a população. Pessoal, estão dizendo que foi uma atualização para você poder fazer o novo cadastro. Então, compensa você desinstalar, se já tiver o aplicativo instalado, e tentar fazer o novo cadastro com essa atualização. Após baixar o aplicativo, efetuar o download do aplicativo, você vai clicar na opção Realize sua adesão. É o primeiro quadradinho. Essa opção correta para você, para que você possa efetuar o seu cadastro. Na tela seguinte, irão surgir ali as condições e exigências para que o usuário tenha direito ao benefício. É preciso clicar no quadrado, que confirma que você se enquadra ali em todas elas e também na opção que autoriza o uso de seus dados para validar as informações. Então, você está aprendendo aqui a fazer o novo cadastro do aplicativo do auxílio emergencial. Mais uma vez, eu repito, vou deixar na descrição desse vídeo essa matéria. Em seguida, o aplicativo vai solicitar informações pessoais, tais como nome completo, CPF, data de nascimento, nome da mãe. Após isso, é preciso clicar na opção que pede para verificar que você não é robô. São os seguintes passos. Preencha os dados do seu celular e aguarde o recebimento de uma mensagem SMS com código. Você recebeu a mensagem, insira o código recebido e confirme. O próximo passo é inserir dados complementares, como a renda mensal, cidade, estado e atividade profissional exercida. A etapa seguinte é informar se pretende receber o benefício em conta já existente ou se pretende que a caixa abra uma conta social digital. Caso tenha optado por receber em uma conta já existente, você precisará informar os dados dessa conta. Procure utilizar uma conta que não tenha saldo negativo. No fim, o aplicativo vai mostrar todas as informações e pedir que você verifique se está tudo certo e confirmar. Pessoal, uma dica é sempre fazer esse pedido, esse cadastro com os documentos seus e, se possível, de todos os familiares na mão para que você não erre nenhuma informação, para que você confirme tudo o que está sendo pedido. Então, agora, nessa nova versão do aplicativo, no final vai existir ali. Não tinha isso, eu acompanhei algumas pessoas que fizeram esse cadastro no começo. A partir de agora, no final do aplicativo, vai mostrar todas as informações e pedir que você verifique se está tudo correto e confirma. Então, portanto, você tem a opção de verificar se está tudo certo. Segundo informações aqui, portanto, foi disponibilizado uma nova versão para que as pessoas que não tiveram acesso, porque muitas pessoas acabaram ficando de fora do auxílio emergencial, elas vão fazer o novo cadastro no aplicativo de auxílio emergencial. Pessoal, essa notícia saiu hoje, sexta-feira, dia 1º de maio de 2020. Eu vou deixar aqui na descrição, não estou inventando nada, estou passando para vocês uma informação que saiu na imprensa, a minha única função aqui para todos os meus inscritos é passar a informação, é manter vocês informados, fazer com que a notícia chegue até você de acordo com aquilo que é pedido aqui nos comentários desse canal. As pessoas pediram como fazer o novo cadastro, ao que tudo indica, a Caixa Econômica Federal disponibilizou uma nova versão, uma versão atualizada, eles haviam informado que 13 milhões de pessoas teriam que fazer esse novo cadastro, e ao que tudo indica, foi disponibilizada essa nova versão e também o site da Caixa Econômica Federal de Ajuda Emergencial está disponível para que você tente novamente. Eu espero que funcione, que dê certo, mais uma vez eu repito, vou deixar na descrição desse vídeo, essa matéria que eu estou lendo aqui para vocês, do site Finança, Direito e Renda, é o fdr.com.br. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência, espero que dê tudo certo para vocês, vai lá, tenta novamente, não custa nada, eu espero que a informação aqui tenha ajudado vocês, então ajude outras pessoas compartilhando nas redes sociais, para que todos tenham acesso a essa notícia. E se mantenha informado, já se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho das notificações. Um forte abraço a todos, daqui a pouco eu volto com mais informações.